E aí quando eu falo assim, Carol, que negócio complexo É um negócio que cada mês Cada semana é um mês Eu não tenho que parar hoje Eu não sei se Você que está ouvindo a gente está nessa realidade Mas você não pode parar hoje E esperar um mês Acabar para tomar a decisão Porque no próximo mês é uma realidade Completamente diferente O que a gente tenta na Lexus Implantar nas pessoas É uma cultura que toda empresa é grande Toda empresa desenvolvida tem Que é uma cultura de pré-visibilidade, que é de planejamento E a gente na Fispal levou O Prime Cost, que é a ferramenta Que a gente criou Que nada mais é, assim, tecnicamente Falando, que com um sistema orçamentário Que vai te ajudar a controlar 80% Da sua fonte De resultado, que é O Prime Cost, que é o custo de mão de obra E que é o custo da mercadoria Vendida. Como isso? De uma forma muito simples, você planeja As suas vendas Quando eu vou vender naquela semana Quando você começa A comprar A gente criou Um robô com inteligência artificial Que captura a nota fiscal Da Cefaz Aquela nota grande E ele já lança e já classifica Então se eu vou vender 100 mil essa semana E a minha previsão Para atingir um 100 mil de 30 É gastar 11% do meu faturamento Com proteína Quando passar Quando tiver próximo ali De 11 mil reais na semana Eu vou criar um alerta Vou dizer assim Cara Por que que é isso? As vendas não foram Como a gente esperou Então a gente comprou Para o início da semana Mais do que deveria Por que que esse pedido está? Porque as pessoas Por serem uma coisa Muito rotineira Elas Aqui na Bahia A gente tem um ditado Que é o cachimbo Entorta a boca do dono Não sei se é nacional As pessoas começam A fazer compra e restaurante Assim É 20 quilos disso Mas assim Às vezes a semana Como você falou Fériato na semana Ou não está Ou choveu muito Ou está com obra na rua Mas o pedido Sempre é o mesmo Quando chega No final do mês Matheus Quer que o CMV bata Não vai bater Não vai bater